Super homem para toquinhas. Vamos pegar aqui a massinha, né? Vamos lá. Vou pegar uma coxinha de massa que tenha 27 gramas, uma bolinha número 30. Eu cortei uma tampinha dessa bolinha, tá vendo? Olha, cortei uma tampinha. Essa tampinha aqui, essa parte cortada vai ser a parte da frente, tá bom? Para ele não ficar barrigudo. Não precisa nem ser 27 gramas de massa, pode ser 20 gramas, tá gente? Porque eu vou tirar o excesso aqui que ficou grande. Vou tirar, vai ficar 20 gramas, tá gente? Vou cortar o excesso aqui embaixo e vou cobrir novamente. Tá vendo aquela parte da frente que eu cortei da bola? Ficou para frente, para não ficar barrigudo, tá gente? Eu aliso, vou fazer aqui, ó. Tiro o excesso. E ficou o corpinho. Ok? A parte de trás, você ajeita. E ficou o corpinho. Dessa forma aqui, que estou ensinando, vocês vão fazer o corpinho de todos os super amigos que eu vou ensinar. É sempre dessa forma. Então, nos outros vídeos dos outros super amigos, ele vai estar já pronto, esse corpinho, tá bom? É sempre dessa forma. Então, vamos colocar aqui. Agora, eu vou fazer as perninhas. Para as perninhas, você vai pegar dois rolinhos, tá? Dois rolinhos de... Doze gramas. Doze gramas, tá? Vamos fazer aqui o pezinho e o joelho. Ajeita, ó, o pezinho. Tá vendo? Ajeita, ó, ajeita e afina aqui. Vamos fazendo esse também. Dessa forma que eu estou fazendo esta perninha, você vai fazer em todos eles. Em todos os super amigos que eu vou ensinar aqui, tá? Vai ser sempre a mesma base. Então, por esse aqui, eu vou ensinar os outros, tá? Por esses aqui, eu vou ensinar os outros. Ok? Aí você vai pegar a massinha vermelha. Para fazer a botinha. Então, com essas medidas e dessa forma que eu estou fazendo, é a base para a gente fazer a dos outros super amigos. Então, na hora que eu for fazer, essas partes aqui já estarão prontas, tá? Pega o seu caderninho, então, e anote o peso certinho, tá? O número da bola, que eu já falei tudo. Para depois, no comentário, vocês não perguntarem de novo, né, gente? Vamos lá. Vamos lá. Ajeitando aqui bem direitinho. E agora eu vou, ó, coloco aqui, tá vendo? Boto pra trás, vou unir direitinho e vou cortar o excesso. Tá vendo? Corto o excesso, me ajeito direitinho e fica a botinha. Tá vendo? Mesma coisa no outro. Mesma coisa, né? Tchau. Tchau. Olha que legal. Vou cortar aqui na diagonal. E essa aqui também. Viu? Com a massa vermelha, vamos abrir outro pedacinho pra fazer a calça dele. Ó. Vou cortar. E vamos fazer a calça. Ó. Corto o excesso. Aí eu junto aqui embaixo e corto o excesso. Viu? Agora eu vou pegar dois palitinhos de churrasco do fininho, esse menorzinho, olha. Vou pegar outro aqui, vou molhar e vou, ó, enfiar de uma vez só direitinho, molhei pra entrar melhor, olha, com facilidade, tá vendo? Vou fazer a mesma coisa no outro. Agora eu vou marcar aqui, ó, e vou introduzir rodando pra não amassar, até que encaixe totalmente sem amassar, olha. Passa a colinha, tá, gente? E vou fazer a mesma coisa com essa aqui, com essa colinha. Vou introduzir aqui onde tem que colocar e vou rodando um pouquinho até entrar. E aí você puxa aqui, ó, e cola. Tá vendo? Eu não amassei nada. Aqui, ó, aqui ajeita a perninha pra unir. Tá? Minha ferramenta aqui, pra definir o que eu gosto. Realmente não sei pra onde vai a minha ferramenta que eu gosto. Pera aí, gente. Deixa eu dar uma procuradinha aqui. Sumiu. Então, vou pegar qualquer uma aqui. Depois eu acho que ela vai mudar bem facinha, porque quando a gente quer, some. Então, aqui eu vou ajeitar aqui no meio. Pronto, viu? E aí você ajeita direitinho, fazendo os acabamentos, tá bom? E ficou assim. Agora eu vou pegar o alicate e vou cortar aqui o excesso pra poder colocar na base. Pegando a massinha amarela, eu vou fazer um rolinho. Ó, rolinho. Com um rolinho, eu vou abrir um pouquinho. Corto. E aí eu vou colocar, ó, o cintinho. Em volta. E aí, fazendo o acabamento. Partir aqui, ó, direitinho. E aí eu faço uma bolinha e prego aqui. Tá? Ó. Perfeitinho. Agora eu vou pegar a massinha amarela e vou abrir. E vou cortar da seguinte forma. Quem tiver adesivo, faça em adesivo, que é bem melhor, né, gente? Eu não tenho adesivo. Então, eu vou improvisar aqui, ó. Tá vendo? Ó. Agora eu vou aqui colar no meio. Vou pegar aqui, ó, a massinha vermelha. Vou fazer um rolinho. Vou colar em volta. Tá? Colar em volta. Parto. Colar em volta. Agora eu vou botar a letra S. De super-homem. Quem tiver adesivo, volta com adesivo, tá? Tá? E ficou assim. Agora eu vou colocar aqui no meu isoporzinho. Com cuidado pra não amassar. É legal botar um pedaço de EVA aqui no isopor, tá? Pronto. Agora nós vamos pegar... A massinha azul. Vamos fazer dois rolinhos. Olha, esse tá o tamanho ideal. Cinco gramas, tá, gente? Cinco gramas com sete centímetros de comprimento. Cinco gramas com quatro centímetros de comprimento. Ok? Vamos cortar aqui a pontinha. E cortar aqui a pontinha. Vou fazer aqui, ó. Cotovelo. Ajeito. Mesma coisa é isso, ó. Cotovelo. Ajeito. Ok? Pras mãozinhas vamos pegar a cor de pele. Cor de pele. Vou fazer duas coxinhas, que eu acho que não tem peso, mas eu vou tentar aqui. Tem uma grama. Apertei essa uma grama. Vou fazer o dedinho. Apertei uma grama, vou fazer o dedinho. Tá? Vou cortar o punho pra ficar retinho. E vou colar um de cada lado. Tá vendo? 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 E agora eu vou colar um de cada lado. Segurando a cintura. Coloquei aqui. E vou segurar a cintura. A outra eu vou deixar assim. Não, vou colar a cintura também. Naquela posição que os meninos gostam. Ajeito direitinho, tá? E agora eu vou pegar a massa vermelha. E vamos fazer a capa. Vamos abrir a massa vermelha. Olha. Abrindo. Agora eu vou cortar. Um lusango. É só um triângulo, né? Corto um triângulo. Arredondo aqui em cima. Vou medir. Tá grande. Eu vou querer mais ou menos aqui. Então, eu corto mais um pouco. Agora, deixa eu ver. Agora tá o ideal tamanho que eu quero. E eu vou prender aqui. Ó. Viu? Agora nós vamos fazer a cabecinha. Pegamos a massa cor de pele. Vou pegar aqui um pouquinho de creme. Gente, se vocês escutarem a conversa. Aqui atrás tem uma fábrica, tá? Então, nem sempre a gente consegue ter silêncio nessa casa. Aliás, quase nunca. Vou pegar aqui uma massinha. Tem 17 gramas com a bolinha número 30. Vou fazer uma cabecinha fofinha. Ó, a bolinha número 30 com 17 gramas de massa, tá? Ó. Arredondo. Ó. A cabecinha dos olhos, né? A cabecinha dos olhos. Eu vou puxar um pescocinho aqui embaixo, olha. Tá vendo? Puxar um pescocinho. Mortar o excesso desse pescoço. Vou enfiar o palitinho de dente. Molho o palitinho na água. E enfio aqui, ó. Tá vendo? E aí, eu faço a linha dos olhos. Vou botar um olhinho que vem de nomeando Vieira. Nas lojas de nomeando Vieira, esses olhinhos. Então, aqui eu vou colocar os olhos azuis, porque ele tem olhos azuis. O super homem tem olhos azuis, se eu não sabia. Aqui eu boto os olhos azuis, muito bonitinho. Esse aqui é o tamanho PP. E aí, eu faço a boquinha. E aí, eu faço a boquinha. E aí, eu faço o narizinho. Ih, caiu. Quem quiser botar narizinho, bota. Tem gente que não bota, né? Tem gente que não bota nem boca. Eu não gosto muito dos meus bonequinhos sem boca, não. Já vi bonequinhos sem boca, eu não gosto, não, gente. Ai, fica parecendo filme do terror. E aí, eu vou colar aqui as colinhas. Vou introduzir até o final. Agora, eu faço as orelhinhas. As orelhinhas. Com o boleador, vai ficar o furinho das orelhas. E aí, vai formando a nossa coisinha bonitinha. Aí, você pega 13 gramas de massa. Vamos abrir até que caiba na cabeça essas 13 gramas de massa, tá? Vamos abrir 13 gramas de massa preta. Vamos ver se já cabe. Cabe. Então, você vai ajeitando, ó. Tá vendo? Se sobrar excesso atrás, você corta. Ajeita direitinho. Em volta todinha. É bom botar o cabelinho. Quando a cabeça tá bem sequinha, tá, gente? E agora, eu vou... Repartir do lado e vou frisar todo o cabelinho. Vamos frisar todo o cabelinho. Tá todinho. Agora, a gente vai colocar as costeletas aqui. Né? Com o pincel. A ferramenta, você une essa costeleta. Botar aqui também, do outro lado. E vamos unir a costeleta. Unimos a costeleta. Agora, nós vamos pegar aqui um rolinho de massa. Esse aqui tem... Três gramas e meia. E vou, olha... Frisar todinho. Pra parecer cabelinho. Vou, olha... Encaracolar aqui. Vou dar um cachinho. E vou... Puxo aqui. E aí, eu boto aqui, ó. Vou unir. Tá? Vou unir. E agora, eu pego um pequenininho. Um cachinho pequenininho. Enrolo. E vou colocar aqui. Tá vendo? E aí, nós formamos o nosso super-homem. Espero que vocês tenham gostado. Pra topinho, tá, gente? No final, nós vamos montar os topinhos. Ok? Vamos montar os topinhos no final. Beijo pra vocês e até o próximo. Então, pro Batman, a mesma coisa. Fizemos o corpinho, a mesma coisa do super-homem, né? Como eu falei pra vocês, as medidas e as bolas, tudo direitinho. Vou ter aqui uma rodinha amarela, tá? E agora, nós vamos terminar. Pro braço, eu vou pegar. Pra facilitar pra vocês aprenderem, eu vou pegar. Pra fazer o braço. Prestem bem atenção. Eu vou facilitar o processo pra vocês. Vamos fazer dois rolinhos pretos. De seis gramas e meia cada um. E vamos fazer dois rolinhos cinza. De seis gramas e meia cada um, tá? Então, eu vou ensinar uma maneira aqui mais prática pra vocês. Pra vocês entenderem melhor. Então, vamos lá. Um rolinho preto, eu vou fazer mãozinha, cotovelo, ok? Aperta aqui a mãozinha e vou fazer o dedinho. Eu não vou fazer os outros dedos, não. Só o dedinho. Olha, tá vendo? Mesma coisa que você vai fazer nesse. Mãozinha, cotovelo. Você vai apertar. E vai, ó. Tá? Agora aqui você vai fazer a mesma coisa. Mãozinha, cotovelo. Vira. Não precisa fazer a mãozinha. Mãozinha, cotovelo. Não precisa fazer a mãozinha. Ok? Então, vamos lá. Esse aqui que você fez a mão, nós vamos cortar aqui. Em cima do cotovelo. Tá? Vamos cortar. Vou fazer aqui umas fofurices. E é onde você fez o cinza que você não fez as mãos. Nós vamos cortar essa parte aqui. Vamos ficar só com os ombros. Eu só fiz dessa forma pra vocês entenderem, tá? E aí, eu vou passar cola. Vou colar. Tá vendo? Dessa forma. Eu só fiz isso pra vocês entenderem como que é feito, tá? Mas depois vocês podem arranjar uma forma mais prática de fazer, é claro. E ficou os dois bracinhos. Aí, eu colo uma de cada lado, né? Um de cada lado. A cabecinha, vamos fazer igualzinho nós fizemos, ok? Igualzinho nós fizemos. Agora, a gente vai abrir a massa. Agora, a gente vai abrir a massa. Deixa eu guardar aqui. Agora, para a cabeça, eu cortei em dois círculos. Um eu vou cortar aqui, ó. Vou tirar um pedaço. Tá vendo? Vamos tirar um pedaço. Um pedacinho de plástico. Olha, gente. Aí, você corta. Quando isso acontecer, não tem nada a ver. Vou cortar aqui o lugar dos olhos, olha. Com o cortador de boca, eu corto, olha. Tá vendo? Ó. Com o cortador de boca, eu corto. Tá vendo? Aqui atrás, ó. Eu coloco aqui. E esse daqui, eu coloco aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui? Eu vou recortar também um pedacinho, olha. Pra ficar legal o nariz. Tá vendo? Arredondinho. Vou botar aqui, ó. E ajeitar. Olha. Olha. E aí, você junta. Tá vendo? Junta. E aí, você corta a rebarba. Tá vendo? E aí, eu vou emendar aqui, ó. Pra não parecer onde eu cortei. E agora nós vamos passar a colinha. Ah, vamos fazer primeiro o... Esqueci, gente. Ai, meu Deus, eu tô ficando velha. A capa, gente, a capa. Igualzinho nós fizemos o super-homem. Tá vendo como eu falo pra vocês que nada tem mistério? Nada tem mistério. E aí eu corto. E aí eu corto. E agora eu coloco aqui, ó, na frente. Ajeito. Vou colocar a cabecinha. Com a canetinha. Eu vou fazer aqui um moceguinho. Quem tiver adesivos, bota adesivos. E aí eu vou cantar. Tá vendo? Que gracinha. E agora eu pego duas coxinhas pequenas. E agora. Tá vendo? E tá aí, gente Tá vendo como não tem mistério? Agora vamos pro próximo, né? Que tal a Mulher Maravilha? Beijos pra vocês E com as mesmas bolinhas E da mesma forma que fizemos o Super Homem E o Batman, nós estamos fazendo agora A Mulher Maravilha É o mesmo corpinho, mesmo as perninhas Mesmo jeito de botar a botinha, tá? Aí eu abri a massa branca Fiz a tirinha, coloquei aqui Olha Bota na frente da bota Do mesmo jeito Ok? E agora nós vamos pegar A massa vermelha Vou pegar a massa vermelha Vou abrir um pedacinho Ó Vou abrir um pedacinho Agora eu vou cortar aqui, ó Tipo um coração Entendeu? Cortei, tiro com o coração Vou aparar aqui embaixo E agora eu vou colocar aqui na frente Tá vendo? Coloco aqui na frente Vou juntar aqui atrás E vou cortar O excesso Cortando o excesso Nós vamos Ajeitar direitinho Junto a massa vermelha Agora eu vou pegar Agora eu vou pegar a massa amarela Vou pegar a massa amarela Vou abrir a massa Agora eu peguei aqui Cortei o cintinho Nesse formato Tá vendo? Deixei uma pontinha aqui E uma pontinha aqui Vou botar aqui no meio Vou ultrapassar E colar Tá vendo? Com outra fitinha Eu vou fazer o punho dos braços Que nós já aprendemos Que nós já aprendemos Fazer o braço Com o super-homem E com o Batman E com o adesivo da U de Braga Olha Tá vendo? Com o adesivo da U de Braga Que tem na U de Braga O adesivo do código 90935 Eu vou tirar o adesivo da Mulher Maravilha E vou colar na brusinha dela Agora eu vou colar o bracinho Tá? Antes de colar o bracinho Eu vou botar aqui No meu isopor Com cuidado E vou ajeitar As perninhas Do jeitinho Que eu quero Tá vendo? E agora eu vou colar Os bracinhos Vou colar com o colo instantâneo Pra ser mais rápido Vou pegar aqui Vou pegar aqui Vou fazer um rolinho Ó Tá vendo? Passo um rolinho E vou me rolar Tá vendo? Enrolei Passo a colinha E vou botar na mão dela Ó Tá vendo? E aí Nós fizemos aqui, né? Olha que legal Botamos o O laço dela E agora nós vamos botar a cabeça Que nós vamos fazer igual o outro Fiz igual o outro Depois eu peguei a canetinha Fiz essa bracelha E o cid Mas eu fiz igualzinho dos outros Mesmo medida e tudo, tá? Vou passar a cola Vou passar a cola E vou centralizar a minha cabeça Pronto Aqui ficou a minha cabeça Vou pegar a massa amarela Vou abrir E vou cortar A coroa dela Tá vendo? Tá vendo? E agora nós vamos reservar Reservamos aqui Vou pegar a massa preta Pra fazer Os cabelinhos Agora eu pego a massinha Essa massinha tem 27 gramas Vou abrir, ó Vou abrir até aqui Caiba na cabeça Vamos ver se vai dar aqui Eu quero abrir mais Vou botar aqui, ó Certinho E aí eu vou ajeitar Colar direitinho Vou botar como se estivesse voando Biscoito sem mistério Para iniciantes Tá, meninas? Agora eu vou fazer Vou botar aqui A minha faixa Vou cortar algumas partes aqui Vou botar aqui Vou botar aqui A minha faixa E agora eu vou fazer Uma coxinha comprida Vou apertar Vou botar aqui Trago pra frente Trago pra frente Ó Tá vendo? Agora eu faço outra Aperto Aperto E boto aqui E boto aqui Vou pegar Vou pegar Um palito E vou enfiar aqui Pra ela secar Nesta posição Tá? Aqui eu vou pegar Outro pedaço De palito Vou colocar aqui E vou Botar o braço dela Em outra posição E aí Tá se formando Né, gente? Olha que graça E aí A gente pega aqui Vai fazendo As estrelinhas Né? Quem tiver Estrelinha aí De Aquelas Que a gente coloca No carnaval Fica muito legal Colocar, gente Eu não tenho Então Eu tenho que pintar Ok? E salpica Algumas estrelinhas E fica tudo Muito bonitinho Atrás também No bumbum Também Também salpica Entendeu? Entendeu? Agora eu vou pegar a vermelha e vou fazer uma na testa. Agora eu vou pegar a vermelha e vou pegar a vermelha. Se vocês tiverem canetinha, é muito mais fácil fazer canetinha. É só deixar secar a massa e fazer canetinha de escola. Fica muito legal também, tá? É isso aí, gente. E tá aqui a nossa mulher maravilha. Beijo pra vocês. Vamos pro próximo.